Quer um lugar incrível para curtir com a sua família ou até fazer as suas reuniões? Casamento ou aniversário? Hotel Ilha Porchat. No Instagram, arroba hotelilhaporchat ou pelo WhatsApp 13991215849. Lá, com toda certeza, você vai desfrutar. Hotel Ilha Porchat, entre em contato e faça a sua reserva. Black night is not right, I don't feel so bright, I don't care to sit tight. Maybe you'll find all the way down the line that I'm free, free to be me. Black night is a long way from home. 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 A exposição temporária do Oceanário de Lisboa, chamada Florestas Submersas by Itacaxamano, apresenta as florestas tropicais através de um deslumbrante aquário. Para reforçar o compromisso do Oceanário de Lisboa para a conservação da natureza e educação ambiental, a nova exposição apresenta o mundo natural através de uma perspectiva especial. Gente, é um ambiente único, onde a arte se funde com a natureza das florestas tropicais, onde o visitante é levado para o mundo das sensações e emoções. Venha conhecer! A interpretação artística de Itacaxamano, destes mágicos e misteriosos ecossistemas, oferecem aos visitantes uma experiência de contemplação, relaxamento, quietude e simplicidade. Motivando o osso a descobrir a natureza esculpida pelo tempo, envelhecida de forma natural e bela, como se mais de 100 anos tivessem passado pelo cenário criado. O aquário tem 12 toneladas de areia, 25 toneladas de rocha vulcânica e 78 troncos de árvores. Quer saber mais algumas curiosidades? Lá tem 40 espécies de peixes tropicais de água doce, 46 espécies de plantas aquáticas. É o maior aquário natural do mundo, gente, criado por Itacaxamano. E são 3,3 milhões de pessoas que já visitaram a exposição desde a inauguração. Interessante, né? E você, vai visitar o aquário com a sua família? E você, vai visitar o aquário com a sua família? Gente, as riquezas naturais são muito grandes. Peixes, a fauna... Qual que é o seu favorito? Para você que curte a natureza, ama bichinhos assim como eu, a gente pôde conhecer várias novas espécies de aves. Sandorinha do Mar Minka, Aral Comum, Papagaio do Mar, olha que gracinha, gente. Também o pinguim de Magalhães, um tão esperado pinguim, né? Todos ficam ali esperando os pinguins, os divertidos pinguins aparecerem. Torta Mergulheira também é uma ave que você vai encontrar no Oceanário de Lisboa. Gente, olha que gracinha essa lontra marinha. Não parece o Getúlio? Gente, olha esse bichinho que gracinha. Ah, Julião, põe na edição ao lado do Edu. Gente, é igualzinho quando o Edu fica bravo. E hoje eu vou falar de uma grife de calçados que há três anos veste os pés de pessoas de todas as idades. Karina Prado, calçados. Calçados para o dia a dia e também para aquele evento especial. Para o trabalho ou para a balada. Safados com salto, botas, tênis, sapatilhas, sandálias, tamancos. Todos os modelos de sonho de consumo de mulheres de todas as idades. Karina Prado, calçados. É a loja de fábrica, tacadista e revendedora de calçados. Com envio para todo o Brasil e atendimento pelo WhatsApp. O DDD 14, telefone é 997973627. Ou o DDD 14, telefone 991944406. O Instagram é arroba karina.prado.calçados. E o site? karinapradocalçados.com.br E o site? É cazado. Aqu forecast. O oroeste. O mapa конф consenso. O mapa socialista. O mapa socialista.